Hoje, meus amigos, vamos fazer um dos esconde-escondes mais épicos de todos Porque a cor que você tirar, é a cor que você vai precisar se camuflar E o último, a sobreviver, leva 5 mil reais Um PS5 Mas pra escutar, cada pessoa que eu encontrar, vai me passar um desafio Facilitando pros outros sobreviventes se esconderem ainda melhor Beleza, galera, pode se esconder O primeiro desafio é a produção que vai escolher E assim que eu fizer, eu volto aqui pra achar vocês E com 10 mil likes, eu já faço esse super esconde-esconde de cores na vida real Tá, maravilha, rapaziada, bora procurar um esconderijo Tô com a cor amarela, então não vai ser muito fácil Maravilhada, tô com a cor rosa, tô com uma cor interessante Vai daqui, sai da linha da base Beleza, mano, vou me esconder muito bem aqui Droga, velho, eu peguei a cor vermelha Beleza, galera, enquanto a pessoa se esconde, a produção já separou o primeiro desafio Deixa eu ver qual o desafio que é pra gente fazer rápido isso Não, não, você tá de zoeira Chuva de balão d'água Em 3, 2, 1, bala e d'á Eu vou fazer um pacu meio maluco aqui, mano Eu vou me esconder muito bem aqui, velho Opa, achei um lugar da hora Cara, vamos ver, eu consigo subir aqui em cima? Opa, opa Ai, mano, tem essa aqui também, velho Alguém tá aqui comigo Meu Deus, olha como é que eu tô Obrigada, produção Agora eu vou me secar pra começar a procurar, galera Corre, corre, corre E agora? Se eu ficar aqui, a manteiga provavelmente vai me ver Ela já começou a procurar, meu Deus Tá, vamos lá, vamos começar a procurar aqui o pessoal Será que tem alguém pra cá? Deixa eu dar uma olhadinha Galera, eu acho que tem alguém de esquina azul E tem esse chafareza aqui, será que ele tá aqui? Ah, ele não tá Ah, é uma curiosidade Esses dois mapas inéditos no Fortnite foram inspirados em duas fragrâncias reais do Boticário Tá quentinho aqui, ó Tem pessoa passando aqui na frente, eu tô bem quietinho, tá? Eu vou ficar aqui, mano Vou ficar aqui tranquilão, paradinho Como quem não quer nada Tá bom, galerinha, melhor vocês começarem a aparecer Porque manteiga que me planta com sangue nos olhos Ai, a manteiga tá se aproximando, velho Eu entro na casinha Provavelmente deve ter alguém aqui, ó Aqui, ó Já era, já era Esqueci o meu mal tem esse aqui, ó Tá aqui dentro, cara Pega esse aqui Ah, tinha dois Tá tentando fugir, velho Branco, tu já era JB JB já foi de medo, meu parceiro Ó, galera, vai melhorar o esconderijo de vocês aí Porque eu achei o JB e a vez dele me passar um desafio Tá, JB, já passa rápido o desafio pra ir atrás do pessoal O meu desafio vai ser você trolar alguma pessoa De um jeito muito, filho da mãe Ah, legal, JB Isso aqui eu gosto de fazer Vamos lá, bora lá, bora lá Agora a manteiga vai ter que fazer um desafio Então a gente pode se esconder melhor até Já que ela tá fazendo um desafio agora Tá o seguinte, vamos fazer isso aqui Eu vou entrar dentro dessa caixa Bem aqui E se a pessoa desobedecer isso aqui, ó Não coloque a cara aqui Ela vai sofrer as consequências Vai levar uma bomba de farinha na cara Eu só vou falar baixo Porque é um daqueles caras que vai cair ali Vou aproveitar agora Que a manteiga tem que fazer um desafio Vou trocar de lugar, mano Ó, aqui dá pra ficar, aqui dá pra ficar Estamos muito bem escondidos Tá, enquanto ela tá lá fazendo um desafio Eu vou trocar de lugar Oi, olha só onde eu tô Se alguém aparecer aqui, ó Achei um lugar aqui muito bom Cara, aquela é um monte de arbusto rosa, mano Da minha cor Nossa, eu preciso ir pra lá Mano, eu já tô tanto tempo aqui Que eu não sei se vai vir alguém ou não Tá vendo, ok, tá vendo, ok Nossa, mano Gostou da atralagem? Acho que era um bichinho, alguma coisa Mano, olha só isso aqui, velho Funcionou, galera Agora vamos achar o resto do pessoal Pode ir pra subir, meu Deus Aí ela tá procurando na árvore, velho Ela não viveu aqui ainda Mentira E ela tá vindo na nossa direção agora Até porque provavelmente ela viu o tunico Mano, deixa eu dar uma olhada nesse castelo Porque com certeza deve ter alguém escondido aqui Esse castelo é meio marrom Então alguém que tem cor escura deve estar aqui Não se mexe em tuniquete Ela tá vindo Eu não sei se ela sabe chegar aqui, mano Se ela souber, eu vou ter que correr Tá, em cima desse castelo deve ter alguém Será que tem alguém escondido por aqui? Mano, não tem ninguém Não faz sentido isso Eu tô ouvindo que tem gente pra cá Se ela subir aqui, deu ruim, tá? Ela tá tentando chegar aqui Só que ela não sabe chegar aqui Mano, onde que tá a manteiga? Não tô vendo ela Eu acho que vale a pena a gente dar uma espiada, tá? Aqui, ó Toma, Jesus Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Sai daqui, mano Sai daqui Ai, a manteiga encontrou um Ela vai tentar subir no castelo Pra pegar a galera, velho Esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo Boticário Nesse mapa aqui eles querem o lançamento dessas duas tragaças aqui E esses dois mapas são incríveis Eu aposto que você vai se divertir demais Ai, olha só Aqui na descrição tem os dois códigos do mapa Tanto desse que a gente tá jogando Tanto o outro que o Boticário criou Somente pros pro players Então se você é bom, entra lá Porque eu desafio você Ele tá tentando se esconder Mas já era pra ele Ele tá vindo ali, ó Ele tá tentando chegar aqui O Tunicat tá com pouquíssima vida, moleque Mano, não faz o melhor sentido Tem alguém por aqui, ó Só que eles tão metendo o pé Fica calma, minha filha Não, não tá conseguindo chegar Aqui tá perigoso demais, mano Vou mudar de esconderijo Já que o Tunicat mostrou onde que eu tô Ah, é assim? Então você tá tentando fugir de mim? Tem um cara aqui Ah, é o Depp, mano Eu queria muito poder Dendurar ele Ai, que bodega O cara tá trazendo a manteiga pra cá O cara fez barulho E tá trazendo a manteiga pra cá O Flex tá aqui muito bem escondido, mano Tem um cara aqui, ó Ai, tem um cara aqui, ó O cara tá bem ali, ó Que safado Matei Morri, não Ai, ai Pegou um, pegou um, pegou um Dengoso Eu morri como é vir assim, né Que filantro Ele tava muito bem escondidinho Tá bom, vamos pro próximo desafio Galera, aproveito pra se esconder aqui logo Eu tô aí Ó, o desafio da Dengoso é esse Tá, manteiga Desafio você Colocar a mão numa ratoleira Ai, cara Na moral Isso vai doer muito Que filha da mãe É minha hora, mano Lógico de trocar de lugar, filho Eu acho que vale a pena a gente dar uma espiada, tá? Mano, pera aí Enquanto a manteiga não vem Eu tô tentando ficar num lugar um pouco mais seguro Que no caso seria aqui, ó Mano, esse lugarzinho aqui embaixo Dá que tem como Mas tá acida Mano Achei o melhor lugar da vida 3, 2, 1 E... Meu Deus, no meu ossinho Eu perguntei no meu ossinho Obrigada, Dengoso Valeu pelo desafio Pelo menos eu trouxe 5 mil reais Eu sou o Zé Bostola Ufa Eu tô achando Que esse desafio tá cada vez ficando mais pior, tá? E eu ainda só eliminei duas pessoas, mano A manteiga tá andando em cima de mim Olha só, tá passando em cima Ó, agora é a minha pergunta, tá? Por onde anda a nona manteiga? Ai, ai, ai Eu fiz barulho, eu fiz barulho, eu fiz barulho Ai, manteiguinha, por favor Você precisa agora eliminar outra pessoa Até... Manteiguinha! Que isso? Ah, achei! Nossa, ele tava muito bem camuflado Que vida triste Que vida cruel Flex Powerful de merço Mas você que eu não achou ele Desafio Tá, Flex, vamos lá Manda boa Esse desafio é beber um copo de limão espremido Ah, mano, na moral Os caras tão mandando coisa pra me ferrar Mas bem feito Foi achado Então bora fazer esse desafio Flex foi de base, mano Eu tenho que trocar de lugar, mano Acho que eu vou continuar aqui, mano Acho que a manteiga nunca vai me achar aqui, mano Vou continuar aqui mais um pouco Bom, pelo menos aqui Eu duvido que a manteiga vai me encontrar agora Eu tô achando que vai dar ruim Ela vai me achar Se ela entrar aqui, ela vai me achar Não tem onde ficar camuflada Ai, mano Na moral Isso aqui deve tá muito azedo Vamos lá, galera Uma bolada só Sem fazer careta Tá, vamos lá Último, último Desafio cumprido Vamos achar o resto da galera Temos que veio pra um lugar extremamente perto de onde eu tava Porém extremamente eficaz Eu sei o próximo esconderijo Muito bom, mano Só que eu preciso que ela ache mais alguém, velho Com os meus cálculos ainda falta Tony Cat A Kui Ma Der Ponce Isso é isso Mano, eles estão muito bem escondidas Deixa eu entrar de novo nesse castelo aqui, ó Porque eu ainda não consegui subir lá em cima Eu tenho quase certeza que deve ter Toma Alguém ali, ó Oh, my God Ela achou alguém, velho O cara tá preso lá, mano Tadinho, você vai correr Não, sai daqui Sai daqui É o Tony Cat Ah, tá de sacanagem Uhul Mais um Vamos pro próximo desafio Tá, Tony Eu sei que você vai me zoar Então pode falar Tu me eliminou Então pega essa Seu desafio é passar uma vergonha das bravas na rua Ai, mano Na moral, que vergonha Vamos lá, então Bora, fazer o quê? Nossa, a gente já tá chegando no final do nosso esconde-esconde Daqui a pouco a gente vai saber o nosso ganhador de 5 mil reais Que não foi tu na Tony Cat Se lascou Eu vou tentar camuflar na árvore Tá, ela vai me achar aqui Não vai ter Bota aí o meu e pimar É minha chance, mano Se tu me esconder de novo Pimar tá aqui, ó Pimar tá aqui, velho Sai daqui Não, o Derp quer ficar atrás da árvore Sai fora Ai, galera Tá vindo um cara ali, ó Pra ficar mais vergonhoso Eu vou perguntar pra ele Se ele quer namorar comigo E eu vou sair correndo E aí, tudo bom? Quer namorar comigo? Corre, corre, corre Vamos lá, Derpinho Escondendo um lugar diferenciado agora Pronto Fiz até um spray na parede Pra deixar mais rosa no negócio, tá ligado? Eu não achei um lugar bom pra me esconder Vai ter que ser Seja o que Deus quiser Vamos na sorte, né? Ai, tá bom, galera Agora chegou na parte mais épica Só tem mais duas pessoas aqui no esconde-esconde E a última pessoa vai ganhar 5 mil reais Eu não queria ser o azarado de perder 5 mil reais, hein? Eu tenho que trocar de lugar, mano? Acho que eu vou continuar aqui, mano Vou dormir aqui Aqui, deixa eu ver Deixa eu dar uma olhadinha Será que tem alguma coisa aqui, ó? Não tem alguma coisa aqui, não Mano, não tem ninguém aqui em cima do castelo Eu achei que ia achar alguém aqui Mas ninguém tá aqui, não Nossa, eu faço Acabou Nossa, pude a rata pra cima Pude é Pude é, pude é pra melhor, mano Eu não vi essas moitas Pode ser que esteja por aqui Mano, ela não tá vindo Ela não viu Não, você tá de brincadeira Não dá pra ir ali Ah, e ela não tá ali, então Mano, tá muito difícil isso Que isso? Ah, agora ela viu Ela vazou Uh, e achou a crema? A crema tava na árvore Eu não tinha metu ela o tempo todo Deve ser um negócio desse Manteiga, tu tava dentro do meu quarto Agora ia, Manteiga Não é possível um negócio desse, cara Tu ganhou 5 mil reais Onde tu tava? Não, Manteiga, eu tava aqui Olha só onde eu tava Não sei se tu passou aqui dentro Eu tava ouvindo tudo Eu tava quietinha aqui assim, ó Mano, não é possível um negócio desse Parabéns, Derfi Let's go Ó, e pra quem quiser jogar nesse mapa O link vai tá aqui na descrição do vídeo Valeu